Hoje, o fervor da devoção de Lílian tem um motivo especial. Apenas gratidão, muita, muita gratidão. É uma pena que as pessoas às vezes se desprezem em Nossa Senhora e não saibam a importância que ela faz, assim, na vida das pessoas. Ela foi importante porque ela foi a mãe de Deus, de Jesus Cristo. Então, é uma emoção muito grande fazer parte disso. A fé em Nossa Senhora do Carmo se multiplica em milhares de histórias de devotos. Alguns sabem explicar. Ela representa tudo na minha vida, viu? Tudo mesmo. Todo ano que eu não vi, eu vi que não entro, nem quando eu vi eu faço aqui. Eu vi que a herança genética é da minha mãe. Ela é 14 anos, sou católica também. E sempre eu sou devota de todas as Nossa Senhora, que é a mãe de Jesus. Esse ano, a festa da Padroeira do Recife relembra um capítulo importante da história da Santa no Estado. Os 100 anos da coroação de Nossa Senhora do Carmo como rainha do povo pernambucano. A imagem que recebeu o título é a mesma, que desde a segunda metade do século XVIII faz parte do altar da Basílica, localizada no centro do Recife. A devoção só fez aumentar ao longo dos anos. Se a gente for observar, em 1909, quando ela foi proclamada Padroeira, 160 mil pessoas fizeram um abaixo-assinado pedindo ao bispo de Ocesando, da época que era o Dom Raimundo Brito, para que ela fosse elevada à condição de Padroeira do Recife. Em 1919, a mesma coisa acontece, o povo pede para que ela seja canonicamente coroada. E só foi aumentando ao longo do tempo essa história de devoção. Nossa Senhora do Carmo foi proclamada Padroeira do Recife em 1909, mas a coroação como rainha da capital pernambucana e do Estado de Pernambuco só ocorreu dez anos depois. O arcebispo, na época, Dom Sebastião Leme, encaminhou um pedido ao Papa Bento XV, que atendeu quase que prontamente. Para que o rito canônico pudesse ocorrer, ficou acordado que o povo pernambucano tinha que confeccionar as joias que iriam decorar a imagem. E assim foi feito. A coroa de Nossa Senhora, a coroa do Menino Jesus, o cedro e os escapulares. Para que isso pudesse ocorrer, na época, várias famílias pernambucanas doaram joias para que as peças fossem elaboradas. Só que desde 1936, elas estão guardadas. Um segredo, há sete chaves. Aparecem raramente em datas comemorativas, principalmente por conta do valor histórico. A chegada da Ordem dos Carmelitas ao Estado, a proclamação da Santa como padroeira e a coroação estão sendo contadas nessa exposição. Em cartaz, até setembro, na Basílica do Carmo. A mostra reúne 47 fotos, além de documentos históricos, que retratam a importância da devoção à santa na construção da identidade religiosa no Estado. Todo o desenvolvimento histórico, no caso das Revoluções Pernambucanas de 1917 e 1824, também acompanhou a evolução, a imagem, a devoção do povo acompanhou a história do povo pernambucano. Que recorria à imagem, pedindo paz, pedindo proteção para as famílias.